Eu tô ficando com medo do que vem acontecendo Tanta doença no mundo e com tanta gente morrendo E o que vai acontecer? Só Deus do céu tá sabendo Quem a Bíblia vive lendo ameniza o seu estresse Nas cenas apocalípticas vez em quando acontece O livro de João revela Mas pouca gente conhece Eu sei que o povo conhece jornal e televisão O cientista não sabe, Deus não dá explicação Se vai acabar o mundo ou troca de geração É triste a situação da nossa sociedade Eu penso que está chegando o fim da humanidade Que é difícil de aceitar, mas é a realidade Sei que o povo de verdade já estão perdendo os giros A guerra pelo poder, assalto e troca de tiros O câncer não teve cura e não tem remédio pra ouvir Já vem os últimos suspiros de quem não pensa em morrer A farmácia lucra, mas pobre falta o que comer E como cena de cinema vejo tudo acontecer Eu cheguei a perceber que o mundo tá diferente O pulmão da natureza faz tempo que tá doente A poluição do ar tira a saúde da gente A doença infelizmente acerta o nosso endereço Alguém espalhou um vírus de forma que eu desconheço Mas quem fez isso com o mundo um dia paga o seu preço O povo sem interesse perder os direitos plenos Quem partiu já foi embora, não pisa nos seus terrenos E quem era pra viver mais, terminou vivendo menos Falta diversos acenos pra humanidade inteira As picadas já estão tantas que agora não tem quem queira E o corpo da humanidade mais parece uma peneira A vida é dessa maneira Tendo fogo tem fumaça Deus tá de olho no mundo cada minuto que passa Um morre pensando em grana e o outro morre de graça A tristeza que ameaça já adentrou nosso lar Se a coisa já tá difícil e a tendência é piorar E se o planeta tivesse corpo tava de pernas pro ar Se alguém se concentrizar Por mais difícil que seja Seguir os religiosos porque é grande a peleja Abandonando o orgulho e lembrando mais da igreja Por mais difícil que seja Conforto meu coração Com o que vem acontecendo Deixo a minha indagação Se tem como reverter a nossa situação Desde toda região O povo mal satisfeito Bota a culpa no político E presidente e prefeito E se Deus não tomar de conta O desmantelo tá feito Falta alegria no peito Na ausência de carinhos A cultura arganizou Quase morrendo aos pouquinhos E agora ficam os artistas pisando em ponta de espinhos Casa mais A casa da dona de casa A casa da dona de casa A casa da dona de casa A casa da dona de casa